Olá, bom dia! Os ônibus do transporte coletivo aqui do Rio vão circular com as janelas abertas, mesmo com as temperaturas subindo pela proximidade do verão. Os alçapões e os tetos também devem permanecer abertos. Já os veículos climatizados, como esse aqui, que não tem abertura das janelas, precisam manter a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado em dia. A medida é para evitar a disseminação da contaminação do coronavírus e vai valer durante toda a pandemia. A qualquer instante eu volto aqui do Rio de Janeiro com outras informações no Fala Brasil.